Salve, salve, simpatia! Eu sou a Astrid Fontenelle e você está no meu canal, onde semanalmente, no meio de um monte de conteúdos, eu também estou te contando, estou fazendo a série Mulheres Admiráveis. Por favor, inscreva-se no canal, aperte o sininho para você receber a notificação de vídeo novo na área, curte e comenta. Hoje eu vou te contar a história de Lota Macedo Soares, autodidata, que participou da construção do maior aterro do mundo, o nosso, o Aterro do Flamengo. Defendeu com paixão a presença do verde e espaço de lazer no parque, que é maravilhoso. Passei boa parte da minha infância no Aterro do Flamengo, criado também por Lota. Vamos conhecer então a história dela? Lota Macedo Soares é uma das nossas Mulheres Admiráveis. O nome do maior aterro urbano do mundo é Flamengo, mas poderia ser Lota de Macedo Soares. Ela defendeu com planilhas e bons argumentos a presença do verde, do parque e espaço de lazer. A obra colossal fica no Rio de Janeiro e faz a ligação entre a zona sul e o centro da cidade. Maria Carlota Costalat de Macedo Soares, a Lota, nasceu em março de 1910 em Paris, por acaso. Seu pai, José Eduardo de Macedo Soares, estava baseado na Cidade Luz como o primeiro tenente da Marinha quando Adélia de Carvalho Costalat de Macedo Soares teve a primeira filha do casal. Depois veio Maria Elvira, a Marieta. A família de Lota era composta por gerações de pessoas influentes na sociedade brasileira, médicos, empresários, professores e políticos. O bisavô foi da aristocracia rural. Na volta para o Brasil, o pai da Lota deixa a vida militar e funda no Rio de Janeiro o Jornal O Imparcial, um diário combativo feito para estimular o pensamento crítico. Ah, a imprensa. Estamos em 1922 e o presidente eleito é Arthur Bernardes, uma eleição conflituosa, marcada por muitas fake news e por movimentos contrários ao governo. O presidente chega para fechar o cerco à liberdade, decreta estado de sítio e, dentre outras atitudes, fecha o imparcial e manda prender o dono de jornal e muitos outros opositores. José Eduardo, ajudado pelo irmão, consegue fugir da prisão e volta para a Europa com a família. Lota tinha 13 anos e vai estudar num colégio interno até os 18 anos, quando a família volta para o Brasil. Os pais dela se separam e, na divisão de bens, a fazenda de Samambaia, na região serrana do Rio, fica com a mãe, um lugar bem simbólico para Lota. José Eduardo está mais uma vez na oposição, dessa vez ao governo Vargas. O Jornal O Imparcial passa a se chamar Diário Carioca, mas é atacado da mesma forma, só que agora, pelas forças getulistas. Com medo da situação política, ele passa tudo o que tem, e não era pouca coisa, para o amigo Horácio de Carvalho, que se tornaria depois um empresário no ramo da comunicação. A transferência do patrimônio provoca a revolta das filhas, afinal elas perderiam o controle sobre a herança. Lota não gostou, mas também deixou para lá. Marieta, ao contrário, lutou a vida inteira para anular a doação. José Eduardo segue na política e é eleito senador em 1934, o ano constituinte. Lota toca a vida e vai morar numa república com amigos, onde conhece arte popular e o modernismo. Tem aulas de arquitetura com Carlos Leão e entra para a turma inaugural do curso de pintura com, nada mais e nada menos, Cândido Portinari, no Instituto de Artes da Universidade do Distrito Federal, UDF, no Largo do Machado. No curso, ela convive com Bule Marx e vários artistas intelectuais. Era uma aluna assídua e interessada. Também com esses professores ficava bem fácil, né? Ela sai da república e vai morar num apartamento próprio em Copacabana. A UDF, com ideias arrojadas sobre formação cultural, não sobrevive à política restritiva do Estado Novo e é fechada. Portinari é convidado para fazer um mural do Ministério da Educação e Saúde, o Palácio Capanema, marco da arquitetura modernista, e chama Lota para fazer parte do grupo junto com Lúcio Costa, Cardio Leão, Oscar Niemeyer, Afonso Reide e outras superferas. Uma experiência definitiva para a jovem Lota. Ela parte depois para uma temporada em Nova Iorque e, na viagem de volta para o Brasil, conhece Mary Morse, que estava a caminho de Buenos Aires com seu grupo de balé. Ficam encantadas uma com a outra. A essa altura, a mãe de Lota vem de parte de Samambaia e divide o que sobra, e o que sobra é muita terra, com as duas filhas. Lota volta para Nova Iorque para conhecer melhor o projeto cultural do Museu de Arte Moderna da cidade, o MoMA. Ela começa a sonhar em criar, junto com Mary, um condomínio particular em Samambaia. Logo depois, ela conhece Elizabeth Bishop, amiga e conterrânea de Mary. Mesmo sem formação acadêmica, Lota se destaca em vários setores, como paisagista, urbanista e arquiteta autodidata. Ela desenhava e projetava e acompanhava de perto os seus trabalhos. Sempre foi muito inteligente e determinada, e quando queria uma coisa, batalhava por ela. Uma leitora apaixonada, que gostava de artes e de dirigir, chegou a participar das competições no circuito automobilístico da Gávea. Tinha um gênio forte e personalidade marcante. Era dona da sua vida e brigava pelas suas ideias. Viveu um triângulo amoroso numa época onde o assunto era menos comentado do que agora. Foi casada com Mary Morse e com a poetisa americana Elizabeth Bishop. As três viviam juntas na casa de Samambaia. Lota não dava margens a comentários. A arquitetura da casa de Samambaia é uma ideia da Lota, em parceria com o então jovem arquiteto Sérgio Bernati, uma inspiração modernista no meio do verde. Foi nessa casa que ela idealizou e reuniu o grupo que trabalharia na criação e obras do aterro do Flamengo. Em 1960, Cardio de Lacerda é eleito governador do estado da Guanabara e convida Lota, vizinha dele, na Casa da Serra, para participar do governo. Ela já chega com a ideia da construção de um parque a céu aberto, uma área de lazer para a população carioca. Antes, tinha um projeto que previa ali a construção de pistas de automóveis no mesmo lugar, região privilegiada da zona nobre da cidade. Lota teve que brigar para fazer valer a ideia do parque. Quando assumiu as obras, ela convidou o arquiteto Afonso Reit para fazer parte da equipe e entregou o projeto paisagístico ao escritório Roberto Bulemarx e Arquitetos Associados, que contou com a participação do botânico Luiz Egídio de Melo Filho para as questões relativas à vegetação e ao solo. O Parque do Flamengo foi o primeiro parque de lazer ativo do Brasil. Lacerda perde o cargo e Lota é afastada do projeto, mas para sempre foi a grande responsável pela realização do parque localizado entre o aeroporto de Santos Dumont e a praia de Botafogo. O lugar é patrimônio mundial da humanidade na categoria Paisagem Cultural Urbana pela Unesco. O Parque do Flamengo foi projetado de maneira ambiciosa, nobre ambição, ato de amor, tentar melhorar as condições de habitabilidade de uma cidade, criando um parque novo, organismo vivo, feito para o homem e na medida dele. Palavras de Lota de Macedo Soares. A vida muda. Lota já não tem mais o parque dos sonhos e os amores também não vão nada bem. Lota e Elizabeth vão morar em Copacabana. Mary fica em Samambaia com as quatro filhas adotadas. Lota se entrega ao trabalho e a relação com a poetisa fica cada vez mais distante. Elizabeth vai dar aula na universidade em Washington. Lota, já com um quadro de depressão, tenta uma aproximação com a Elizabeth. Mas não rola. Lota morre em setembro de 1967, com 57 anos, muito jovem, depois de tomar uma superdose de tranquilizante. Deixou para nós um parque, um lugar especial para se estar. E como eu lembro da minha infância, no Parque do Flamengo. Lota Macedo Soares é uma das nossas mulheres admiráveis e essa é a história dela. Curtiu? Comenta, por favor, para a gente poder fazer essa conexão. E se você ainda não se inscreveu, faça agora e ativa o sininho para receber o aviso de um novo conteúdo na sua tela. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri